Feira de rua, de duas da manhã até as seis e meia, sete horas, a galera tá aqui com um bode de dez reais, gente. Olha o bode aí de dez reais que todo mundo tá procurando. É o canelado, esse mais cavado aqui, tem aqueles mais fechados, tem aquele fechadinho com manguinha ali também. Eu vou falar porque a V&S Modas faz sucesso, gente. O pessoal já mostrei aqui uma vez, vendeu muito. Eles entregam nos ônibus. Correios tá fazendo agora também? No ônibus ainda. No ônibus, no ônibus. Então, quem vem pro Brás vem direto aqui na rua Rodrigues dos Santos. É quase na esquina que eu vou mostrar aqui no alto, ó. Essa aqui é Henrique Dias, é o cruzamento, ó. Tem aqui esses coqueiros aqui, ó, essas palmeiras aqui, bem na frente da loja e ele fica na calçada. Então, essa é a calçada, a rua tá ali, ele fica na calçada V&S Modas. Tá? No Instagram, V&S Modas, é fácil de contar, tem um monte de foto lá bacana. Então, vou mostrar. Modelo novo, esse aqui é novo? Novo. Esse aqui é o novo, gente. É o R$10,00 que a galera procura. Você que está gostando, já deixou a curtida aí, muito obrigado. Agradeço a curtida porque fortalece o canal e é muito bom. Obrigado mesmo pela força. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Se inscreve, todo dia tem vídeo. É feira de rua, é shopping. A gente mostra. Esse aqui eu já mostrei, gente, mas vou mostrar de novo. É novo também, né? Aqui, olha aí. Olha a cor, que bonita. Falando em cor, vou mostrar as cores, ó. Olha o vermelho. Olha o amarelo. O azul. O verde. Esse mais clarinho. Tem o rosa. Tem o cinza. Tem esse aqui também, que é um salmão. Olha isso, gente. As cores são muitas. Olha aí. Pra você escolher, tem até o mostarda aqui. E a variedade que você tem dos modelos dos bodys. R$ 10,984614441VS. O pessoal trabalha direitinho, entrega. Muita gente elogiando o trabalho deles no acabamento, na qualidade do produto. E vende. Vende fácil. Um body de excelente qualidade. Porque, além de ser escaneado aqui, ele tem bojo também. Todos eles com bojo. Bojo de boa qualidade. Por isso que muita gente já comprou e tá voltando a comprar, né? Volta a comprar sempre. Levou ali 10 peças, aí vendeu tudo. Aí teve que correr pra cá, pro braço, comprar mais. Então, já faz uma compra grande. Porque aqui é fornecedor de confiança e de qualidade. V&S Modas é fabricação própria, gente. Olha aí o conjuntinho infantil, gente. É a saia, olha só. Ela tem esse detalhe aqui, porque ela vem com um sortinho. Tem o detalhe dessa fenda aqui. E ela aqui bem alta. Aqui a cintura também nesse elástico aqui. 25. Esse aqui. São várias cores com estampas diferentes. Esse aqui é 20. Olha aqui, ó. Tá aqui. É tipo uma ciganinha também aqui em cima. 20. Com esse elástico. Tá aqui, ó. É uma saia. Tem essa fenda aqui. Não. Essa aqui não tem fenda. E é lycra esse aqui, né? É uma viscose, né? Viscolaica? É lycra. Viscose. E aqui também tem fenda e é no tie-dye. Esse aqui já é 18, ó. Olha só. Ó. É inteiro. Parece que é uma camiseta por cima, uma blusinha, ó. Mas não é. É inteiro, ó. Então tá aqui. Você tem o telefone na tela. É na rua Rodrigues dos Santos. E tem todas as cores aqui pra você. Olha só. Todas essas cores estão aqui. E aqui também estampas diferentes pra você escolher. Vou mostrar algumas estampas aqui, ó. Aqui. As estampas que você tá vendo aqui. Tem mais estampas aqui. E nos tamanhos, né? Vamos falar. O tamanho? PMG e GG. PMG e GG. Tudo no infantil aqui. Tudo no infantil. PMG e GG. Pra você que trabalha com esse material aí. De moda infantil. E tava me pedindo. Então eu tô mostrando aqui. Preço bom. 25, esse conjuntinho. 20, esse outro aqui. E 18, esse aqui que é no tie-dye. Que tem outras cores. Tá o telefone na tela pra você. Você gostou? É só vir pra cá. Fica entre a rua Henrique Dias e a Elisa Whittaker. Tá bem fácil de encontrar na feira de rua. De madrugada ele começa às duas. Vai até umas sete da manhã. É isso? Acho uma hora. Dá uma? Dá uma até seis e meia. Tranquilo. Só vir pra cá. Se mandar mensagem no WhatsApp. Entrega no ônibus. A partir de quantas peças? Dez pra cima. De dez peças pra cima. Já entrega no ônibus, gente. É o infantil também aqui na feira de rua. Olha aí. Esse é o suede. Que é uma malha tão boa. Tem um caimento tão bacana. E muita gente pede. E suede no PMG. E numa variedade de cores que tem aqui. Você vai encontrar na feirinha de rua. Na Elisa Whittaker. É na esquina com a Monsenhor Andrade. Nessa feirinha de rua. Eles ficam das duas da manhã até as sete mais ou menos. Então eu vou mostrar alguns modelos. Aí você quer, por exemplo, com mais larga que essa alça aqui em cima. Uma alcinha bem fininha. Tem também. Tem aquela pra dar um nozinho. E o preço delas, qualquer uma, dez reais. E os tamanhos, gente. Isso que é legal. É PMG. E todas essas cores. Você pode escolher. Marrom, azul, mostarda, marsala. Todas essas cores. Tem no branco. Estou mostrando algumas aqui. Então eu vou mostrar aqui. Nesse detalhe aqui pra você. Olha aí. Mostrando a imagem mais aberta também. Tá vendo só? A imagem mais aberta. Aquela que eu falei que é amarrada. Diferente a alça. Olha só. Todas elas. Dez reais. Pra entregar no ônibus, quantas peças no mínimo? Cinquenta. Cinquenta peças. Mas, gente. Material de qualidade. É um suede bem fininho. Que no verão vai fazer o maior sucesso. Se quiser entrar em contato com a Maite Vidal. É o nome que você vai contar no 11952024406. Gente, produto bom. Suede tá em alta. Muita gente procurando. E quando tem material bom assim, você tem que procurar e vir direto. Vem e fala que viu com a gente aqui no canal. E deixa aquela curtida aí. Pra fortalecer o nosso trabalho. Olha quanta cor bacana. Gostou? Maite Vidal na feira de rua. Olha aí. Essa aqui é a banca do Samuel. O telefone tá na tela pra vocês. Dez reais. Vou abrir a imagem aqui pra mostrar. Dez reais. Canelado. Olha só. Com alça. Esses canelados aqui. Com os detalhes do botão. Dez reais. Vou mostrar aqui mais pra vocês o detalhe. Essas cores todas. Aí tem aqui. Olha só. Uma área. Olha aqui. Diferente. Esse aqui é um viscolinho. Viscose. Olha aí como é levinho. Olha aí o detalhe. Verão. Vai fazer. Vai ficar bacana no verão, hein? Essa daqui também. Que é maior aqui também. Dez reais. Dez reais. Com essa manga aqui diferente. Olha aí. Essa manga aqui. Tá aí. É uma viscose. Olha aí. Que tamanho você tem tanto? É tamanho único. É tamanho único, né? Mas você já percebeu que essa daqui é um pouquinho maior. Olha aí. Olha o tamanho dela. Ela tá aqui. Essa até é um 42. É tamanho único. Essa aqui é a ciganinha. É. Tá aqui a ciganinha. E as blusinhas ali que todo mundo gosta de dez reais na feira de rua na Rua Elisa Uítaque. Tranquilo, gente. E aí o pessoal pergunta. Mas eu quero ver outras cores. Tem outras cores? Claro que tem. Olha só. Tem outras cores aqui. Pra galera conferir. Olha as cores que tem. Muitas cores diferentes. Agora, eu ia perguntar. Essa canelada aqui tem bojo, né? Tem bojo. Tem bojo. E dez reais também? Dez reais também. Mesmo com bojo. Então, olha as cores que tem. Tem cinza. Olha esse azul aqui. Turquesa. Preto. Branco. Esse rosa. Realmente muito legal, gente. Se você gostou. Tá levando aquele patinho que tá vendendo bem. A rosa que tá no meio. Essa rosa aqui que tá vendendo. Você disse? Essa daqui? Isso. Eles chamam de patinho. Patinho. Patinho? Isso. Estão chamando de patinho. Ah, tá. Ela tem um lacinho ali, né? E a gola é diferente, né? A gola é toda trabalhada ali, ó. É diferente. Olha aí. Então, isso aqui tá vendendo muito. O pessoal que tem mais comprado na sua banca é esse modelo aqui. E tem outras cores. Esse aqui que eu vou mostrar aqui. Deixa eu... Olha aqui. São esses daqui. Olha só. Todas essas cores aqui também tem nesse modelo diferenciado aqui. Olha aí. Você gostou? É só entrar em contato, então, com eles aí. Entrega no ônibus? Entrega. A partir de 10 peças, já entrega lá? Entrega. Certo. O que ele quiser, a gente entrega. Certo. Então, tranquilo. Elisa Whitaker. Feira de rua. Gostou? Sei que você tá gostando. Deixa aquela curtida aí. Custa nada. Aperta aí o joinha aí. Que ajuda bastante o canal, gente. Muita gente me pedindo os vestidos, a moda evangélica. Olha aí. E tão pedindo mais longo, né? Então, tem aqui, um pouquinho abaixo do joelho. Esse aqui. E eu vou mostrar um pouquinho mais longo, que é o que me pediram. Vou mostrar na imagem aberta, pra galera ver essa banca aqui, ó. Que fica bem na esquina da Rodrigues dos Santos, com a Elisa Whitaker. Tá aqui. Tem esse aqui, ó. Olha só. Tá aqui, com a imagem bem aberta. Ele é um crepe. É um crepe. É um crepe. Tá aqui. O pessoal gosta que eu pegue pra ver a textura, né? Ele é bem fininho. Ele não tem forro, porque é crepe, né? Não há necessidade. É malha crepe. É malha crepe, não há necessidade. Porque ele é bem grosso, né? Então, não é... É grosso, mas não é aquele grosso que fica aquele calor. Então, é uma malha bacana. Olha só. Então, vamos mostrar. Então, esses mais longos aqui estão... É, 40. 40 reais os mais longos. Você me pediu. Aí tem uma promoção dos de 25. Esse florido aqui já é 25? 25. Olha aí. Esses daqui são 25. Vamos mostrar aqui pra você ver bem a costura. Bem de perto. Lembrando que eu tô de madrugada. Tô aproveitando a luz da banca aqui. Olha só. 25 e 25. E os tamanhos deles são MG e GG. MG e GG. Tem um liso aqui. Esse é o 25 também, não é? Sim. Tá aqui o 25. Vamos mostrar mais perto aqui. Pro pessoal ver o detalhe da costura. Ele tem uma costura aqui no meio. Todos eles, olha só. Esses daqui tem a costura que vem até embaixo aqui. Aí, esses daqui, que são... Esse aqui vem até abaixo do joelho. Aí, tem esse daqui, que é um pouquinho acima. Esses daqui tem diferença aqui, não é? Sim. Com bojo, né? Esses aí. Esses já tem bojo. Tem um preço diferenciado também. 30 reais. Esses aqui, como eu mostrei, são 25. Esse florido aqui. E aqui, 30 reais. Pra entregar no ônibus, qual a quantidade mínima de peças? A partir de 10 peças. 10 peças. Faz correios também? Sim. E tem Instagram, a loja. Vou falar um deles, né, Cris? Tem dois, qual que é? Tá, como o arroba, bela flor, underline fashion. Aí, esse daqui também. Aí, eu tô vendo essa cor aqui, mas tem outras cores também? Tem. Tem liso, preto, tem rosê. Bom, se você gostou, no Instagram tem fotos. Agora, o pessoal tá querendo mandar já mensagem pra você, que eu tenho certeza. 11 é o código? É 98017 0440. Tá vendo, gente? O belo é com dois L, tá? Ah, o belo é com dois Ls. Ah, muito bem. Vou deixar na tela aí pra galera ver, hein? Feira de rua, gente. Tem esse negócio, né? Que é tudo bom. Você encontra cada achado legal e as pessoas, às vezes, vêm, passam direto, não encontram, não é? Então, tá aqui na feira de rua. Elisa Whitker, esquina com a Rodrigues dos Santos. Vou mostrar a imagem aberta, porque perguntam pra ele e falam, mostra aberta a imagem. Tá mostrado, então, aqui. Você gostou? Deixa a cara curtida, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo pra você. Compartilha, marca as amigas aí, conversa. Manda, compartilhar, compartilhar. É facinho, você vai ali no compartilhar, manda pro WhatsApp. E manda pro seu grupo, manda pra galera, pras amigas que você tem em outras cidades, em outros lugares. Pode mandar e compartilhar. Ah, aqui em cima, olha só, tá piscando aqui em cima. São as playlists, gente, do Brás. Se você gosta de ofertas dos atacadistas do Brás, já clica aqui em cima que você vai gostar também. Um abraço e até a próxima.